Música Você sabia que José Carlos Bezerra foi o árbitro daquele histórico amistoso entre Havaí Santos e 72 no Adolfo Konder? Pois bem, essa é uma das histórias que começamos a contar a partir de agora. O Bezerra nos últimos três anos vem se recuperando de um AVC. Nos recebeu na casa dele, na rua São José, no bairro do Estreito, a rua do Fórum do Estreito. Está bem de memória, perdeu um pouco a fala, mas se lembra muito bem daquele jogo. Histórias que nós contaremos no livro Um Jogo Inesquecível, justamente com o rei na capa, ou seja, Pelé entrando em campo no Adolfo Konder. E Bezerra comentou, até brincando, sorrindo, que em determinado momento do jogo, o Pelé pediu uma penalidade. E ele falou o seguinte, quer exapitar? Se quer exapitar, eu não posso jogar. E aí o rei disse para o Bezerra, é, você tem personalidade forte. Claro que o Bezerra conhecia quem era Pelé. Pelé não conhecia Bezerra. E no final do jogo, os dois se cumprimentaram. Essas e outras histórias, no livro que em breve já estará em toda a grande Florianópolis, Santa Catarina e boa parte do Brasil também vai tomar conhecimento. Legenda Adriana Zanotto